E aí pessoal, bem-vindo ao canal Animais do Mundo! O castor é um animal simpático e conhecido em todo o mundo pelas construções que faz. Está presente em muitas histórias de infantis, e esse bicho é repleto de fatos de curiosidade. E a partir de agora, nós vamos aprender um pouco mais sobre esses animais tão incríveis. O castor é o segundo maior roedor de todo o mundo, atrás apenas das capivaras. Podem pesar até 30 quilos e medir aproximadamente 30 centímetros de altura. É um animal nativo da América do Norte e também da Europa, e naturalmente só podem ser encontrados nessas regiões. Mas alguns castores podem ser encontrados na América do Sul, devido à introdução artificial dessa espécie. Existem duas espécies de castores em todo o mundo. O castor europeu, que habita as regiões frias do norte da Europa e Ásia. Vive em média 8 anos na natureza, e estão ligeiramente ameaçados de extinção. E o castor americano, que são nativos do Canadá, Estados Unidos e algumas partes do México. Podem viver até 20 anos na natureza, mas são muito visados para a caça e o mercado de peles. Como habitam regiões frias, esses animais possuem uma pelagem densa, que contribuem para manter a temperatura corporal. Além disso, suas narinas e ouvidos podem ser fechados durante o nado. E a outra coisa incrível que acontece, seus olhos têm uma membrana que o protege na hora de nadar e mergulhar. Tornando possível enxergar bem embaixo d'água. Os castores são roedores anfíbios, o que significa que têm excelentes habilidades de natação, podendo ficar até 15 minutos submersos. Possui também patas traseiras palmeadas, que os tornam excelentes escaladores e também uma cauda achatada, que o auxilia no nado e no equilíbrio. São animais herbívoros, alimentando-se basicamente de cascas e folhas. Enquanto está realizando a coleta de galhos e pedaços de madeiras, eles aproveitam para comer e amarzenar as partes comestíveis das árvores. Seu corpo possui um verdadeiro mix de equipamento de trabalho, como os dentes e as patas, que são verdadeiras ferramentas especiais para realizar uma série de tarefas, como cortar árvores e galhos. Esses animais são especialistas em construir represas. Eles se utilizam de pedaços de galhos e árvores. E um outro projeto importante é a construção da sua casa. Os galhos e pedaços de tronco são cortados com seus poderosos dentes. Os castores são monogâmicos e se reproduzem anualmente, gerando de 1 a 6 filhotes, que em 24 horas após nascer, já estão nadando com os pais. Após construir a represa, o castor constrói próximo dali a sua toca, usando galhos, troncos, lama e pedras. Geralmente longe das margens, formando pequenas ilhas no meio do curso d'água. Um fato muito curioso, para evitar que a toca seja invadida por predadores, o castor faz 2 ou 3 entradas, que ficam submersas, que servem para acesso a sua toca. Essa toca pode ter até 6 metros de diâmetro e comporta o casal e seus filhotes. Servem também para estocar as reservas de comida e para abrigo e aquecimento durante todo o inverno. Se você gostou do vídeo, corre lá e deixe seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E ainda nos ajuda a levar a mensagem sobre a vida animal para mais pessoas. Tchau pessoal, até o próximo vídeo aqui no canal Animais do Mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho